Que a iluminação no Onity garante um aumento de 15% de velocidade de trabalho você já sabia, né? O que talvez você não saiba é que esses bônus se estendem a atividades de higiene, lazer e até mesmo alimentação. Conforme vocês estão conferindo nas imagens, é o mesmo duplicante com os mesmos estados. A única diferença é uma fonte de luz no bloco de interação da estrutura. Mas não se enganem, a quantidade de luz não vai fazer com que os seus dupes virem o The Flash. Tudo o que você precisa para a ativação do bônus é um ambiente pouco escuro, ou seja, praticamente qualquer fonte de iluminação. A iluminação natural do asteroide pode ser uma ótima opção. Só não esqueçam que ela sofre decaimento quando passa pela maioria dos gases e líquidos, com exceção do oxigênio. Já a iluminação artificial não sofre decaimento por gases e líquidos no geral. Portanto, na sua próxima base, considere alguns vagalumes espalhados para deixar as coisas um pouco mais rápidas. Só não se empolgue achando que um duplicante nictofóbico vai dormir 15% mais rápido, né? E aí, curtiu? Ficou alguma dúvida? Deixe aí nos comentários e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.